Conta-nos um bocadinho sobre este novo projeto que tens. Manopom surgiu há mais de um ano atrás, um conceito muito usado na Europa e decidi trazer para Moçambique. Tenho um irmão que está em Brasil, ele fez este negócio, comprou uma franquia e empurrou o negócio. Então ele disse, olha, experimente isso no seu país, tudo bem. A publicidade em sacos de pão consiste em, o cliente quer anunciar o seu produto, a sua marca no saco. Nós temos uma parceria com a Associação Moçambicana de Panificadores, onde temos disponíveis 175 padarias. Então os sacos são alocados nessas padarias, os clientes das padarias quando vão comprar pão têm acesso aos sacos. Os sacos são 100% biodegradáveis, as tintas que se usa, a impressão, é tudo. As tintas são atóxicas e um saco tem a capacidade de impactar 5 pessoas na mesma família. Infelizmente, os sacos são alocados. Não, para quem nos está a ouvir, explica como é que funciona. Tens ali um saco de papel, não é? Sim. Que eu vou, à padaria, vou comprar pão. Sim. E é onde o padeiro vai pôr o meu pão. Exato. O pão, quem paga o saco? É o padeiro, sou eu ou quem faz a publicidade? Quem faz a publicidade é que, na verdade, patrocina, é que compra, é que paga o saco. Então é gratuito? O padeiro recebe isso de forma free. Ok, e eu também, quando vou comprar o pão, também recebo? Exato, é grátis, mas algumas padarias têm vendido a um custo, um ou dois medicais, ou três medicais. Isso, na verdade, depende dele, mas muitas das padarias oferecem isso. Qual é a tua faturação mensal, mais ou menos? Estamos a falar por volta de, até antes de Covid, nós faturávamos, na boa, sem estresse, 320, 340 mil mensal. E agora? Agora, as nossas vendas reduziram drasticamente, estamos a faturar menos que 50%, na verdade, 40% desse valor. 150? Sim. Mas, nós tivemos que, para além de produzir os sacos, nós tivemos também que produzir embalagens para batata frita, cachorro quente. Saímos um pouco da publicidade e nós estamos a fornecer isso aos takeaways, aos restaurantes. Ok. De onde é que vem a tua matéria-prima? Vem da África do Sul. É papel craft. Certo. E depois, tu tens todas as condições aqui para cortar e fazer os diferentes formatos e as diferentes impressões. Exato. Ou dependes de alguém para fazer isso? Na verdade, eu trabalho com um fornecedor, então este fornecedor tem alguém especializado em produção de cortantes. Cada saco tem o seu tipo de cortante. Sacos grandes tem um tipo de cortante. Sacos mais pequenos, sacos para vinhos, tem o seu tipo de cortante. Ok. Muito bem. Nuno, tu tens mais perguntas? Tenho. Aqui há duas maneiras de olhar para este negócio. Um é, é mais uma fonte de conectividade de uma marca com o cliente. Pode ser em qualquer formato. Podia ser neste formato. Podia ser num plástico convencional. Podia ser uma publicidade diferenciada a quem vai, por exemplo, comprar pão. Este é todo um negócio de marketing. A segunda parte, o que eu acho que é interessante, é toda esta questão ambiental. Hoje em dia, há um grande movimento para nos livrar do plástico, que seja single usage, o uso único do plástico. Se calhar é preciso mudar ligeiramente o formato e a resistência do próprio produto, para poder alargar a gama de irrigação. A minha pergunta é, o que é que tu já pensaste neste sentido? Bom, nós estamos agora prestes a investir numa fabricata. No entanto, nós queremos alargar a nossa produção. Temos dificuldades muito sérias com o nosso fornecedor. E chegou uma dada altura em que não conseguia satisfazer as nossas necessidades. Levava-se muito tempo para se produzir um saco. Então, esse é um dos pontos que nós agora pretendemos investir numa fábrica com uma produção mais alargada. E, relativamente ao tipo de saco para determinado tipo de cliente, isso depende muito do que o cliente pretende. Nós fazemos tudo. Se o cliente diz que quer um saco para pôr, por exemplo, a Vodacom diz que quer um saco personalizado para colocar lá os telefones ou qualquer outro brinde que a Vodacom pode oferecer, nós produzimos sem nenhum problema. Nós, primeiro, mostramos o que nós já temos. Se não encontramos uma solução que já temos, nós desenvolvemos uma nova solução. Nós temos essa capacidade plenamente. Nós fazemos isso sem nenhum problema. Lisberto, perguntas da sua parte? Olha, Nelson, primeiro felicita-lo por mais uma vez estar aqui falando. Obrigado. Estou aqui a tentar perceber a monitorização do seu cliente. Estava que me falasse um pouco de forma resumida sobre os principais custos que tu tens para poder colocar sacos nas padarias e também como é que tu determinas a quantidade de sacos que deves produzir. Porque a demanda das padarias é grande e tem a percepção que há o risco para satisfazer a demanda das padarias. Na verdade, nós temos vários pacotes de comunicação. Desde pacotes mais baixos até pacotes mais altos. Por exemplo, se o cliente escolhe, por exemplo, um dos pacotes para anunciarem 10 padarias, são 10 mil sacos mensais. Então, nós fazemos a distribuição desses 10 mil sacos para essas 10 padarias e o cliente escolhe as padarias, a localização onde quer que os sacos estejam. Em relação ao custo, para pôr isto na padaria, para mim representa um custo de 4,5, 4,5, 4,6, 10, e tem uma margem de lucro de 47, 48%. Ok. O que é que precisa dos supermentores? O que é que nos vem cá pedir desta vez? Eu venho pedir financiamento, mas para financiar a nova fábrica. Estamos a falar de que número? 1,5 milhões. Muito obrigada pela tua participação. Nós vamos voltar a ti muito em breve. Tchau.